Anitta, a primeira de seu nome, nascida de Honório Gurgel, empresária de si mesma, mãe do Plínio, garota do rio e do piscinão de Ramos, a que se questiona se meninos não choram, sanfonadora de bumbum, meiga e abusada, a malandra que foi, rainha dos cariocas, fluminenses e outros adjetivos com S de carioca, senhora dos sete idiomas, isoladora e protetora das portas do funk. Mas Anitta, eu te pergunto, será que você foi tão pioneira quanto você disse? É o que vamos discutir no vídeo de hoje. Muito prazer! Eu sou o Breno Moreiru, o seu único! Sou Elie de Tretas Gringas de Tutupão, que sou o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Aí você vai lá e joga arroba Breno Moreiru em todas essas redes, segue, e aí você vai sentir um brilho diferente tomando conta do seu corpo. É porque você virou um cristal e agora você vai habitar o nosso ecossistema Moreiru. Olha que bonito! Gente, eu tô um pouco gripado. Eu estava no Rock in Rio e assim, cara, o rio, ele é insano pro meu organismo, porque aquela maresia, aquele bafo daquele lugar, mexe com a minha rinite, tá ligado? E, mano, sinceramente, não tô bem, mas isso não me impede de estar gravando esse vídeo aqui pra você, morou? Pois é, gente, eu estava lá no Rock in Rio e aí a Anitta... Nossa, eu gosto muito da Anitta, mas ela acordou chatinha, né? Vamos combinar! Aí eu postei lá no Twitter, né? Se você me segue, você viu! Aí eu twittei assim, pensando em fazer o vídeo sobre a Anitta não ser tão primeira assim nas coisas. Gente, pra mim foi um hit, porque teve 75 comentários. Nossa, meu Twitter tem lá o seu engajamento e tal, mas tipo assim, eu não faço com foco igual eu faço aqui no canal, entendeu? É tipo assim, só ventilar as coisas que estão na minha cabeça. Eu botei isso porque a Anitta acordou na segunda-feira, depois que o Rock in Rio acabou, que são duas semanas de festival. Aí ela colocou, bom dia a todes. Cadê o tweet dos não binários? Eu tô perdidinha no tempo, achando que hoje era domingo ainda. Ando completamente fora das redes sociais por motivos meus mesmo. Mas minha equipe avisou que vocês andam sentindo a minha falta aqui. E vim mandar um beijinho. Um beijo da Anitta. Também me situaram que hoje é segunda. Então, agora que já acabou de fato e não tem mais outra semana, pra não deixar ninguém de fora, vim mandar o meu de nada. E aí ela foi e postou um vídeo também. De nada, galera. Disponham. Fazendo assim, ó. Tá, vou tirar o contexto. É porque o Rock in Rio acabou, né? São duas semanas de festival e etc. Gente, se eu tô com um pouquinho de sotaque carioca, poxa, nada mais é que um souvenir da viagem que eu fiz pro Rio, né? Assisti a Megan, a Dua Lipa, a Rita Ora e a Pabla, a Ludmilla. Acabou o Rock in Rio e teve funk no Rock in Rio. A Anitta quer falar que ela abriu as portas para o funk estar no Rock in Rio. Ela retuitou o menino assim. Gente, ela tá dizendo. Agora que o Rock in Rio acabou de verdade e não tem outra semana, ela tá respondendo ironicamente aos que são mal agradecidos. Porque sim, foi a Anitta quem brigou para ter funk no Rock in Rio. Vocês se lembram que antes dela... Ai, não vou ler o resto não. Aí ela retuitou assim. Obrigada, querido. Exatamente isso que quis dizer. Não estou mandando em direto a ninguém específico. Nunca fiz. Não seria agora. Anitta. Você traduziu perfeitamente. Obrigada. Beijo da Anitta. Exaustiva não foi à toa. Então toda vez que eu ralar o Edina Ustra por algo... E... Dois pontos. Ninguém. Dois pontos. Eu, sempre e para sempre, de nada. E quem quiser chamar de egocêntrica, pode chamar. E acho mesmo. Eu sei de tudo o que eu fiz e tenho o direito de honrar a mim mesma e vocês o direito de me achar o ó. É isso. Um beijo da Anitta. Mulher, você tava tão afetada. Tipo assim, você nem tava lá. Por que você se importa tanto? E pra quem tá dizendo que eu estou incomodada com o show de fulana, independentemente das minhas questões pessoais, Minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso, palco mundo. Então isso tem a ver com um buraco muito mais embaixo. Não tava mandando em direta, não. Mas enfim, né? O funk só estava lá porque foi obrigado a ser engolido pelo festival. E eu sei bem de pertinho como. A reputação do festival com a indignação do povo se não tivesse funk não ia ser nada legal. Mas pro palco mundo não tem. Como foram as palavras mesmo? Star quality. Ou seja, não tem assim uma qualidade de... Uma estrela da música. Pra isso tem que brigar bastante. Mais uma briga sorridente. Engolir sapo? Hum, não gosto mais de sapo. Bom, mas agora eu tô achando que ano que vem vai rolar um artista funk no palco mundo. Não eu. Óbvio que não. Pronto. Agora eu vou lá trabalhar levinha. É importante destacar que a Ludmilla tweetou assim. Tô em choque. Acabei de receber uma ligação do Roberto Medina, criador do Rock in Rio. Me dizendo que o meu show foi um dos melhores que o Rock in Rio já teve. Todo esforço valeu a pena. Gente, foi muito bom. O palco realmente não faz justiça a Ludmilla. O foda do Rock in Rio é que assim, o palco é muito alto. Tudo lá é muito plano. Então é muito difícil ver. O show que acabou antes do da Ludmilla, tipo assim, o povo já tava vazando lá pra ir pro palco dela. E tava lotado. Eu não quis ficar lá porque tava lotado. E não tava dando pra enxergar muito bem. O som também tava muito ruim. Eu acho que a Ludmilla realmente foi injustiçada. Isso é a minha opinião porque eu estava lá. Agora, sobre a Ludmilla e sobre a Anitta. Lembrando que elas pararam de se falar. Porque a Lud tava cansada da Anitta envolver o nome dela. E um monte de mentira, um monte de coisa, um monte de história. Carinha, a gente sabe que ela é faladeira, né? E aí a Ludmilla tava cansada. No auge da pandemia, lá em 2020, a Ludmilla falou. Quer saber? Não aguento mais. Ligou os stories. E hablou. Hablou, hablou, hablou. Esse foi top 1 barracos da pandemia, né? Não há o que discutir aqui. Pra vocês que tão me chamando de maluca. Achando que eu tô surtando à toa. Gente, tem coisas acontecendo há muito tempo. Eu tô, ó, entalada há muito tempo. Aí agora pros outros ficarem dando de maluca na internet como se nada tivesse acontecido. Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, eu fiquei, assim, você falava alguma coisa que era uma absurda mentira, extrema mentira. E eu não te contrariava. Eu falava, ah, é isso aí mesmo, você é isso. É, não, ok, porque eu sei que você gosta desse teu ego. Você gosta de ser alimentada disso. A Anitta, lógico que ela fez isso pra jogar lenha na fogueira, né? Tanto é que o povo no Twitter ficou ensandecido, por exemplo. Os posicionamentos de Lud e Anitta são muito distintos. Enquanto uma exalta quem veio antes e quem veio depois dela, a Ludmilla, a outra cobra pioneirismo e agradecimento pelo que ela fez. Nenhum branco abre caminhos pra um negro. Ainda mais com um gênero criado e difundido por negros. Eita, Anitta. Inclusive, o momento da carreira das duas diz muito, né? Pra exportar a cultura nacional, Anitta foi pro reggaeton e tá cantando espanhol e inglês também. Toto Pão. Cantou italiano, né? Tá fazendo aula de francês. Lud tá fazendo pagode, enaltecendo cantores negros nacionais. E fazendo hit sobre o amor homoafetivo entre duas mulheres. Gente, precisamos falar que a composição da Ludmilla é incrível. Quando ela fala do DJ lá em Maldivas. Essa mulher foi brilhante. E aí, teve outra pessoa, o Eminem Motopap, que colocou assim. Síndrome de Princesa Isabel. Pessoas brancas que acham que podem salvar negros, falar pelos negros e que estão fazendo o favor ao se posicionar uma vez ou outra contra a discriminação racial. Assim, é complicado o negócio da Anitta porque, querendo ou não, ela é branca. Por mais que ela seja uma mulher periférica, miscigenada e etc. Nada disso importa porque a imagem dela é de branca. Ninguém, ninguém vai ficar procurando contexto e história da Anitta pra tentar argumentar. No meu caso, por exemplo, minha avó é preta, meu pai é preto, minha outra avó paterna é indígena. Eu sou... nasci branco. Vou ser igual a Halsey. Não! Eu sou negão! Ô, gente! Não, né? É uma coisa que a sociedade vai apontar e falar branco, preto, amarelo. Gente, a gente, querendo ou não, vai ser colocado em caixinhas, tá? Dá uma Anitta. Se eu fosse, você ficava de boinha. Nossa, você tá fazendo tanta coisa. Por que você vai ficar se importando com isso? Aí outra pessoa colocou assim. Sei de várias coisas que aconteceram com a Anitta e a produção dela no Rock in Rio 2019, pois vários amigos meus do mercado do business trabalham na produção dela. E falar pra vocês. Tem tudo de ruim que vocês possam imaginar. Desde o início, o Rock in Rio não aceitava pagar um cachê de 250 mil pra Anitta. Mas pagavam milhões pra quem era internacional, sem ter nem metade da relevância dela. Só porque era gringo. Isso eu senti o Rock in Rio mesmo. Adora puxar saco de gringo. Gente, Rita Ora no Palco Mundo e a Ludmilla no Sunset? O Palco Mundo é o palco principal, tá? O Sunset é o segundo principal. Sem contar com os ensaios pro show, que a produção do Rock in Rio não deixou ela ensaiar porque ia ter gringo ensaiando. Funk? Jamais! O Rock in Rio tentou tirar o funk do setlist de todas as formas possíveis. Anitta fez o show do Rock in Rio com o c*** na mão lá em 2019, porque um piso torto já era motivo de quebra de contrato. Não sei se vocês lembram, mas ela nem abriu a boca direito no show. Então não vem com essa de querer tirar a coroa dela, porque é dela e pronto. E outra. Em 2019, eu estava lá no dia da Anitta e o público inteiro estava lá pelo show dela. Era a música da Anitta em todos os palcos desde o começo até o final do dia. Se as coisas fossem tão fáceis assim, a Ludmilla estava no palco Mundo. Mas não é. E isso não quer dizer que ela seja menos artista. O show dela foi foda. Para finalizar, vou dizer que eles só contrataram a Anitta para o Mundo em 2019, porque ela ameaçou em criar o próprio festival dela. E ia falar sobre o preconceito da família Medina com shows de funk. Então eles cederam, mas cederam com raiva. Ninguém queria ela lá. Sei nem se eu podia falar disso tudo, enfim. O negócio é o momento que a Anitta usou para criticar o Rock in Rio, que envolve a Ludmilla. Porque a gente sabe que a rivalidade feminina no Brasil, ela atiça o povo, né? E é uma rivalidade entre mulheres muito grandes, Anitta e Ludmilla. E aí, isso deu combustível para muita gente. Por exemplo, fizeram um comparativo de fotos da Anitta e fotos da Ludmilla com os mesmos famosos. Com a Ludmilla, todo mundo muito feliz. Com a Anitta, o povo está bem... Lembrando que eu fiz um vídeo aqui, que a Rihanna depois tirou uma foto bonitinha com a Anitta. Mas isso ninguém divulga. Pois eu vou divulgar, vou deixar aqui o vídeo para vocês famosos no Brasil. O povo também gosta, né? De caçar treta onde não tem. Agora, onde tem caroço no angu, é a Anitta querer ser a primeira de tudo. É a síndrome de Anitta Álvares Cabral. Tem um material aqui refutando todas as vezes que a Anitta aumentou. Não inventou não, mas aumentou para falar que ela é pioneira. Inclusive, ela tuitou assim, primeira vez, primeira vez, primeira vez. Colecionando primeiras vezes. Hashtag humildade e disciplina. Anitta diz que foi a primeira a colocar um balé de qualidade no Brasil. Mas a Joelma já fazia isso mesmo antes de Larissa sequer imaginar que se tornaria Anitta um dia. Isso ela falou, acho que foi na série da Netflix dela, né? Vocês precisam entender que eu fui a primeira pessoa a colocar um balé de qualidade no Brasil. E aí, a Joelma tem uma carreira muito extensa também. Daniela Mercury, gente, as Paquitas da Xuxa, que é balé melhor que esse. As Faustanetes também, tutupau. A Anitta diz que foi a primeira a cantar da entrevista no programa do James Corden. Porém, a Anitta e a Gabriele, do Now United, já havia feito isso em 2018. E a modelo Gisele Bündchen em 2019. Aí, na época, a Anitta tuitou assim. Tem coisa que não dá para entender, né? Ontem foi a primeira brasileira a cantar e dar entrevista num dos maiores programas dos Estados Unidos. Hoje, tem meia dúzia de gato pingado postando sobre isso no meu país. Que são os meus amigos, no caso. Assim, foi muito legal a Anitta estar lá. Mas você está entendendo como que ela distorce para parecer que ela é a primeira em tudo? E assim, eu entendo que a Anitta tem feito uma campanha para ir muito além do Brasil. Não é de hoje. E agora, eu acho que é o momento que está mais dando certo. Que ela está realmente tendo retorno. E está aparecendo em vários outros veículos de comunicação. E eventos também, né? Teve o Met Gala. Teve a estátua de cera. A Anitta foi a primeira pessoa a fazer comercial de fast food. E aí, teve uma pessoa que tuitou assim. Eu terei vergonha de ser a Ludmilla. Ela tentar fazer tudo que a Anitta faz. Aí, fala. Ai, que a Anitta foi a primeira porque tinha um hambúrguer com o nome dela. E pi, pi, pi. Gente, The Larissa Machado. Você imagina o povo chegar lá no hambúrguer e quem fala assim. Ai, can I get The Larissa Machado Burger? Ai, gente. Pelo amor de Deus, né? A Anitta diz que sua música foi o primeiro reggaeton ouvido no Brasil. Ah, não. Ela importou o reggaeton. Mas lá em 2005, a Vanessa Camargo fazia todos se acabarem de dançar ao som de amor, amor. Assim, não, não, não. Chamar que eu... Ah, não, Anitta. É realmente ela força, né? Segundo a Nitters, a Morena Misteriosa foi a primeira a levar o funk pra fora no Brasil. Mas, peraí. A funkeira Daisy Tigrona já havia feito isso em 2005. 2005. Quando sua música foi sampleada pela rapper M.I.A. Tweetaram assim, né? E a Anitta não mentiu, ué. Foi a primeira a levar o funk pra fora, sim. O resto só pegou rabeta. É, não foi não. Realmente. A M.I.A. Nesse caso, que foi a pioneira. A Anitta diz ser a primeira brasileira indicada ao VMA na história. Mas, na verdade, a primeira indicada ao VMA foi a cantora Anne Gabriele. A Anitta colocou assim. For the first time in the history, a Brazilian artist has been nominated for a VMA. Pela primeira vez na história, uma artista brasileira foi nomeada ao VMA. Anitta não é bem assim. A Anne Gabriele participa do Now United. E aí ela foi como um best group. Mas foi a primeira brasileira. Você foi a primeira brasileira solo. Só que, assim, o que eu quero que você entenda é que a Anitta foi primeira em muita coisa. Mas com muitos meandros. Tipo assim, a primeira brasileira solo. Aí ela fala que ela foi a primeira brasileira geral. A Anitta não é bem assim, né? Seja clara. Explique direito. Porque senão você fica pegando rabeta no primeiro dos outros. E depois acha ruim. A Anitta, ela chama o aplauso, né? E ela faz isso exagerando. Porque tá falando coisa que não existe. Tem que dar os devidos pormenores. A Anitta afirma que ela era a única mulher fazendo música pop no Brasil. Mas vamos lá citar alguns nomes que faziam isso bem antes da menina do Rio. Kelly Key, Luca, a banda Rouge. Nossa, Luca. Tô nem aí, tô nem aí. Vanessa Camargo, Rita Lee, o cantor latino. Querendo ou não, realmente, né, gente? É, o Tcham também era música pop. Ai, super pop. A Anitta fica maluca. E diz que só ela fazia música pop no Brasil. Segundo essa manchete aqui do R7. Assim, a Anitta elevou o nível de produção. Com clipe, etc. Mas falar que ela foi a primeira. Nenhum artista brasileiro com carreira internacional. Diga isso pra Xuxa. Que era aclamada em vários países. Ganhando até um programa seu na Argentina. Também diga isso para diversos atores que conseguiram quebrar barreiras e conquistar espaços em Hollywood. Rodrigo Santoro, Alice Braga, Sônia Braga. A Anitta falou assim. Basicamente, não existe nenhum artista brasileiro com carreira internacional. A Gisele Bündchen fez dois filmes. Lançou livro. É casada com um gringo. A modelo mais bem paga por 14 anos, segundo a Forbes. Ela fez Taxi, O Diabo Veste Prada. Anitta, primeira brasileira a ir ao Met Gala e também primeira brasileira a ter estátua no Museu Madame Tussauds. Hoje não, amores. Antes do Amorelinha, a belíssima Gisele Bündchen já havia dado as caras no Met Gala. E a modela Adriana Lima já tinha sua estátua de cera no museu. Nossa, a estátua de cera da Adriana Lima não tá boa. Mas a Gisele no Met Gala já aconteceu. Não só ela, né? Várias outras brasileiras. Até a... Aquela que é muito famosa, que faz as coisas. Camila Coelho já foi lá. Anitta disse que antes dela, nenhuma outra mulher cantava funk no Brasil. Ah, não! Anitta! Tati Quebra Barraco, Valesca... Ah, não. Não, isso é que ela forçou. Não foi nem o Anitta e não foi ela. Anitta foi a primeira a entrar na Billboard Hot 100. Nananina não. Então, Michel Telor já havia feito isso lá em 2012 com seu smash hit, Ai Se Eu Te Pego. Gente, eu lembro que eu tava no intercâmbio em 2014, tocou isso no rádio na Suécia. E depois, em 2017, tocou isso no rádio na Polônia. Realmente, eu me fiz paradas globais. Sem se contar que em agosto ela apareceu lá no canal da Vogue colocando assim. Vamos escutar. Anitta, eu acabei de falar aqui da Gisele, por exemplo. O patrimônio da Gisele é de 400 milhões de dólares. Você falou aqui de Hollywood? Pois eu falei que ela fez dois filmes. Como que depois a Carmen Miranda, você é a segunda? Claro que você vai falar que pouca gente sabe disso, porque isso não existe! Para de ser doida! A Anitta quer falar que ela é a pioneira e tal. Que ela que fez isso e ela fez aquilo. Que ela é original. Gente, calma lá, né? O clipe de Envolver, inclusive, que fez ela entrar no VMA é uma cópia. Eu lembro também, lá no início da carreira, que o apelido da Anitta era imita. Porque ela imitava muita coisa. Da Beyoncé, principalmente. Então, esse negócio dela exagerar, dela ser a primeira. Claro, a força, o esforço que ela colocou em crescer para além do que se esperava dela é muito válido. A bicha trabalha muito. Tem uma carreira cheia de trabalho. Clipes belíssimos. Elevou, sim, o nível de produção da música brasileira. Por exemplo, o clipe de Bang, gente, é um marco atemporal. Eu acho a música perfeita, o clipe perfeito. Acho que foi um momento, sim, de antes e depois. Um reset cultural. Todo mundo começou a falar da Anitta. Nossa, o clipe é muito bom. Não dá para discutir isso aqui. Eu admiro demais a profissional que ela é, mas que ela exagera. Ela exagera bastante. Eu quero saber de vocês se você acha que a Anitta é, sim, a Anitta Álvares Cabral. Ela é a primeira em tudo. Estou esperando a sua opinião nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia. É isso. Um beijo meu e um beijo da Anitta. É isso. Um beijo da Anitta. Um beijo da Anitta.